Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanovi Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala galera, beleza isso aí? Romanovi aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. O Pet Note saiu um dia antes, me surpreendendo. Pensei que iria sair junto com a atualização de amanhã, né? Pois bem, vamos fazer esse vídeo hoje, beleza? Vamos ler o Pet Note. Vou passar para vocês tudo que tem disponível, tudo que vai chegar para a gente na atualização de amanhã. Para o PC e para o dia 21 para o console, tá? Então vem comigo para o vídeo, deixa o like aí se você não deixou o like ainda. Se inscreva no canal se você quiser acompanhar o conteúdo sempre. Com notícias, informações, gameplays, dicas sobre o PUBG. Aqui você não perde nada, tá? E se possível, por favor, me ajude, me apoie na loja da PUBG. O link se encontra sempre na descrição de todos os vídeos. Aquela sua ajuda ali é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdos aí diários para vocês. Certo, senhores? Vamos lá. Confesso que não gostei muito da atualização. Eu chamo de atualização muito simples para o ano de comemoração, né? Para o meio de comemoração do PUBG. Mas nem sempre a gente fica realmente feliz com o que a gente vê. Certo? Então, vamos lá. Cronograma de manutenção ao vivo, ok. Dia 13, como eu disse para vocês, amanhã vai chegar, tá? E dia 21 de março, do console. Primeira semana, segunda semana, ok. Isso aqui não interessa a gente, que é os servidores da Ásia. Servidores do Japão também, da Ásia. E aí o que interessa para a gente? A rotação, né? Eu gostei bastante da rotação. Eu achei bem interessante. Ó, as rotações com Deston terão 20% de probabilidade para cada mapa para a semana 1 e 3. Os mapas fixos favorecidos terão uma probabilidade de 22%. E os mapas terão... Tá, ok. Vamos lá. Primeiro dia da semana, né? Da primeira semana. Erangel, Rondo. Final de semana, eu acho que é Viquendi que eles colocam. A tradução não fica muito boa. Enfim, Miramar. E nós paramos. É paramos. Segunda semana, praticamente igual, né? Só com a retirada aqui de Viquendi por Taego e o Deston aqui no lugar de Páramo. Terceira semana. Ah, ficou legal. Porque assim, tem Miramar quase sempre. Tem Taego quando não tem Miramar. Tem Viquendi também, que é um mapa legal, né? E eles meio que sacaram um pouco Desto e Rondo, né? Tem poucas Desto e Rondo por aí. E Caraquim nem tá aqui. Nem tá, Caraquim. E no modo ranqueado é 25% Erangel, 25% Miramar, 20% Taego, 20% Viquendi e 10% Deston, tá? Se prepare que vai chegar Rondo na ranqueada também. Tá, é bem breve. Então, teremos mais um adicional ali. Certo? O mundo, o sétimo aniversário, tudo bem, tudo mais. Já mostrei pra vocês isso em outros vídeos, né? Isso aqui é o Laboratório de Chiroteio. É muito importante isso aqui, galera. Isso aqui é bem legal. É uma forma de você testar os itens. Mas não só agora, nesse caso, vai ser a SMG. Mas você vai testar os itens que não serão adicionados de cara no game, tá? O que que acontece? Nós não vamos ter mais o servidor teste esse ano. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente em outros vídeos. Mas o servidor teste, ele não vai mais existir nesse ano 2024. Então, todo o teste que nós tivermos em relação ao jogo, ele provavelmente vai ser encaixado nesse laboratório aqui. Tudo bem? Rebalanceamento de armas, essas coisas assim. Tudo bem? Vamos lá. Conforme descrito no anúncio, esse anúncio do Roadmap, eu tô fazendo os vídeos pra vocês. Mas eu tive que dar uma pausa nesses vídeos pra poder cobrir a atualização. Mas depois a gente vai retornar. Então, assim que acabar esses vídeos da atualização, a gente retorna com os conteúdos que vocês precisam saber. Da engine e tudo mais. Certo? Vamos lá. Nós também preparamos uma pesquisa de coleta. Esse link aqui, olha, eu vou colocar pra vocês no comentário fixado. Que é um link onde você pode dar sua opinião sobre a atualização e sobre esse modo aqui também. Tudo bem? Se você quiser participar, participe. É, vamos lá. Ah, e também vai estar o meu Instagram lá, caso você queira me seguir pra acompanhar isso sempre atualizado aí. Eu vou postar pra vocês aí algumas imagens hoje. Vou postar uma imagem pra vocês da tirolesa. Tá lá no meu Instagram uma imagem que você agora vai poder ter uma tirolesa portátil. Que vai chegar bem em breve no jogo. Eu vou postar assim que eu postar esse vídeo pra vocês lá, tá? Então, vamos lá. Me cega lá também pra receber esse conteúdo em primeira mão, né? Mas vamos lá. Submetralhadores. Velocidade de movimento. Todas as SMGs foram bufadas. Bufadíssimas, né? Então, vamos lá. A MP5 aumentou o nível, né? De dano ali. Agora, antes era 33, agora 34. O recuo diminuiu, 7%. O tanto horizontal, tanto vertical, 5%. A Microuse também reduziu, então tá mais fácil, tá com menos recoil do que antes. A Vector e a Armatome também tiveram 5% e 10% de melhoria, de diminuição de recoil, né? É, Bison, a Bison teve um aumento grande, né? De dano, de 36 por 38. Recuo diminuiu, vertical e horizontal em 5%. Agora, a UMP teve um Nerf, um Nerf não, um Bans muito alto. O dano aumentou de 41 pra 43. Vocês sabem quanto de dano tem a M4? 40 atualmente. Tá muito forte a UMP. Recuo horizontal diminuiu aproximadamente 5%. A gente vai testar nesse novo local aqui. A gente vai testar todas essas armas aí quando a atualização sair amanhã, tá? É, mas impressionante isso aqui. Impressionante. Não esperava. Tá muito forte a UMP, hein? O objetivo deles é quebrar o método do jogo dessa vez, né? Então, eles não vão diminuir as ARs, DMRs e SRs. Porém, eles vão aumentar drasticamente aí e aumentaram, né? O nível das SMGs pra você poder ter uma trocação, né? Mais justa ali com quem tem uma arma AR, tá? Um outro ponto bem interessante aqui é o sistema de revive, sabe? Pois bem, ele agora vai ser adicionado em Vick End e vai ser adicionado em Taigo. Nós não vamos ter mais o Gulag, o Coming Back desses mapas, tá? Eles resolveram fazer isso porque a comunidade pediu e eles estão respeitando muito a opinião de vocês. Isso é um ponto muito bom, tá? E realmente, a gente participou um tempo atrás numa pesquisa interna deles e eu também fui a favor desse sistema de recall aqui ser adicionado em todos os mapas. Mas, por enquanto, somente mapas 8x8, agora adicionando também em Vick End e Taigo, tá? Isso é um ponto muito interessante. Lembra do sinto de utilidades? Que vocês... Eu fiz um vídeo sobre isso, falei no Instagram sobre isso também. Pois bem, isso aqui vai acontecer agora, tá? Conforme explicado no patch note da atualização 28.1, o sinto de utilidade será removido nesta atualização e o recurso de capacidade será integrado diretamente às estatísticas básicas do personagem. Então, você não vai carregar menos item, tá? Porque você não está com o sinto de utilidades. Você vai como se estivesse colocando no bolso do personagem os itens ali, mas não vai diminuir a capacidade ali de coleta, tá? As skins do utilidade belt também serão removidas e aí os jogadores receberão, possuem o sinto de utilidade e receberão as seguintes compensações. Se você tiver esses cintos, vocês vão receber 7.000 AP, né? 300 Gcoins, se você tiver esses daqui, 300 de créditos também, né? E o sinto de utilidade ali também, o 10 AP. Não sei o que é esse 10 AP aqui não, não estou recordando não, mas tudo bem. Olha, jogabilidade, tá vendo? Antes era assim, tá vendo aqui, ó? Eles vão tirar esses slots, vai colocar a roupinha aqui nos slots. Por quê? Porque vai entrar mais pra frente outras coisas aqui, olha. Talvez a picareta entre aqui, pra tu poder cavar o buraquinho pra se esconder. Que é possível isso agora. Se você não viu o vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem, o link se encontra aí. É só você botar um vídeo, não se encontra em lugar nenhum. Volta aí o vídeo de ontem que você vai ver aí que tem outras funções aí que vão ser adicionadas ao jogo, tá? Maestria das armas e tudo mais. Ouvimos sugestões e decidimos expandir o domínio das armas, com uma dinâmica de itens arremessáveis. Agora você pode ter granada. Ontem, na live, eu noquei e eliminei uns 3 ou 4 de granada. Pena que não tá contando ainda. Aqui são atualizações e tudo mais. E a atualização é basicamente isso aqui, com também a adição dessas roupas que serão adicionadas também ao jogo. Corrida do Açúcar Sully. As skins que vão vir, tá galera? Os itens abaixo podem reaparecer em outras plataformas do jogo, como oficina, sua loja e etc. Os eventos de promoções, mesmo após os períodos de venda. Desculpa galera, tô ficando rouco. Errou. Nossa, era o vídeo aqui antes que eu perca a minha voz. Mas vão vir essas skins aqui. Eu não curto muito. Muitos de vocês também não curtem. Mas entendam que o jogo é um jogo asiático. E o pessoal na Ásia se amarra nesse tipo de roupa. Então, é por isso que eles fazem. Tá, então é isso aí. E a loja também vai chegar na loja, porque você pode abrir as caixinhas e tudo mais ali também. Ela vai reaparecer o passe do pijama. Que na minha opinião, foi um dos passes mais zoados que o bicho já fez. Mas tá aqui. Infelizmente, nós não teremos muitos skins que vocês vão gostar. Aquele turno que eu conheço o gosto de vocês, né? Nós não teremos passe. Nós não teremos armas progressivas. Por isso que eu achei o passe, um passe na atualização um pouco limitada. A única coisa legal que eu achei foi isso aqui, né? Mas eles poderiam ter colocado mais coisas, já que o jogo tá fazendo aniversário e tal, né? Enfim. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente não acha interessante as atualizações. Mas faz parte. Mês que vem, então, vai chegar o lance da picareta, o lance da destruição e tudo mais, né? Vai ter tirolesa portátil. Eles vão melhorar a inteligência artificial dos bots. Vão ter muitas coisas que vocês vão ver nos vídeos seguintes do canal, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou fazer um reviewzão por dentro da atualização. Ou vou testar isso aqui, né? Porque como não tem muita coisa, a gente vai dar seguimento dos vídeos de ontem. Vídeo de ontem, a gente fez um vídeo sobre o modo de destruição que vai ter, né? Teremos vídeos sobre o patch note. O patch note não, perdão. Sobre a engine 5. Um novo modo de jogo, onde você vai construir o seu próprio mapa. Isso vai acontecer também. Quando eles colocarem a engine 5, faremos um vídeo sobre isso. Melhorias de armamento que não está aqui. Então, eu vou tentar fazer um conteúdo. Eles vão, por exemplo, melhorar a Scarelli e a AKM. Vai ter um novo sistema de X1 dentro das partidas. Que você vai poder disputar e ganhar prêmios. Se você eliminar mais jogadores do que uma equipe lá. Que vai fazer esse X1 contigo durante uma partida normal. Vai ter muitas coisas legais desse ano. E vocês vão acompanhar esse conteúdo nos próximos vídeos. Então, deixa o like, se inscreva, ativa o sino. Se possível, me apoia na loja da PUBG. Isso é bem importante. Eu diria que você encontra na descrição do vídeo. E me segue no Instagram. Que no Instagram vocês vão poder ver isso tudo acontecendo. Todo esse processo de criação de conteúdo. Que eu faço lá primeiro e edito aqui. Tudo bem? Valeu. Tamo junto. Fui.